Olá meu povo, olha aí, vou agora plantar uma semente de girassol aqui, são poucas sementes, 5 ou 6 sementes, aí eu vou plantar aqui nesse corredor, porque aqui pega sol e pega sombra, né? A chuva passou agora, e aí eu, com uma mão só, estou com uma espátula aqui, vou tentar, tentar, né? Mas Deus me protege, Deus me socorre a cada instante, Ele vai mostrar que eu consigo, tudo que eu tenho buscado, eu tenho conseguido, em nome de Jesus, essa eu vou, entendeu? Então, aqui está, não tem 20 minutos, se parou, né? Estava aquela, aquela neblina, aquela grossa, eu vou começar daqui, olha. Então, aqui está, não tem 20 minutos, se parou, né? Então, aqui está, não tem 20 minutos, se parou, né? Então, aqui está, não tem 20 minutos, se parou, né? Então, aqui está, não tem 20 minutos, se parou, né? Vou plantar uma semente de girassol, e aqui, olha. Vou plantar uma semente de girassol, e um, aqui, olha, uma abobeira, uma semente de abobeira. Quem sabe, aí, vamos botar uma semente de girassol, né? Vou botar isso aqui. O meu Deus seja sempre louvado Pelo menos eu plantei duas sementes De abombeira Junto com O girassol Desculpe a minha voz que eu fico falhando Devido ao AVC minha gente Devido ao AVC Muito obrigado a todos